Vaza o vídeo com as três motos custom que a Shinerai trará para o Brasil. E eu quero mostrar para vocês isso aqui, porque eu tive acesso a esse vídeo e vou te contar quais são essas três motos. E vamos bater aquele papo hoje. É, americano, na semana passada eu publiquei esse vídeo aqui que está entrando no card. Que mostra que a Shinerai do Brasil, a foto é do diretor comercial geral da marca, o Thomas, né? Esse vídeo foi publicado pelo meu amigo Bill Motoka, que teve acesso à filmagem das motos, né? E agora eu também tive acesso à filmagem dessas motos. Eu quero mostrar para vocês uma por uma das três motos custom de baixa, cilindrada, vamos colocar assim, que aparentemente serão vendidas pela Shinerai aqui no Brasil. Que motos são essas? Eu vou te mostrar essas motos, uma por uma, no site da Lifan. Parece que teve uma parceria aí com a Lifan, Lifan que já esteve aqui no Brasil vendendo carros, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano. Mas antes, quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que diz para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário, é muito importante essa interação com o YouTube. Americano, quer ajudar o canal Moto Diário ainda a fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp? Participa do sorteio da minha moto, da mosquinha varejeira, essa da Harley Davidson, Street Glide, verde militar, linda, maravilhosa. Você pode levar essa moto para casa e, de quebra, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa famigerada plataforma do YouTube, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano. Tivemos acesso a esse vídeo que foi produzido pelo próprio Thomas, né, na fábrica da Shinerai aqui no Brasil. E a primeira motoca que nós identificamos aqui, pelo vídeo, é uma moto da Lifan. A gente consegue ver exatamente no vídeo, é a K19, né, trazida aqui do site da Lifan como LF 150 14P. Uma moto de 150, né, como diz aqui, cilindradas. É uma moto custom de baixas cilindradas e vai competir pelo mercado com a Hauju, cara. Tanto com a Master Ride como a famigerada GZS da Hauju, que está chegando no Brasil esse ano, né, pelo menos essas são as informações que a gente tem, que a Shopping Road sai de linha e que chega essa moto nova de 150. Então, mostro que a Shinerai está entendendo o recado de que o brasileiro tem uma presa por motos custom clássicas, né. Não sei que pé anda essa parceria. A Lifan, a marca que esteve aqui no Brasil, né, não sei se está até hoje, até dá uma olhadinha nessa informação, vendendo automóveis aí, né, mas que nunca trouxe motocicleta, essa moto é a K19, tá, K19, uma moto custom, né, de baixa cilindrada, uma moto que chega aí, né, aos seus 1.28 kg-força de torque, a uns 14, mais ou menos, cavalos de potência entregues aí a 8.500 RPM, e o torque entrega a 6.500 RPM e um motor monocilíndrico, refrigerada água, motor com duas válvulas, monocilíndrico e uma moto que aparentemente traz esse estileiro aí de uma bobberzinha, né, vamos colocar assim, se parece muito com uma bobber, parece com uma moto muito maior do que é, mas na realidade é uma moto de 150 cilindradas, né. A segunda motocicleta que está aparecendo aqui no vídeo já é uma moto mais com cara de moto custom clássica tradicional e tem até motorização em V e resgata um elemento muito importante aqui no Brasil, que são as motos custom com motor em V de baixa cilindrada, que ela tem 250 cilindrados, tá, essa moto está trazida aqui no site como V16 Plus, tá, lá não aparece nenhuma numeração na moto no vídeo, mas aqui a gente vê que é a mesma moto, né, que está aparecendo no vídeo, a V16 Plus, está escrito aqui, ó, nascida para ser livre, born to be free, tanque de 17 litros, né, promete uma autonomia de 500 km, motor em V, tá, uma moto linda, né, cara, que traz, resgata essa estileira custom aí e trazendo bastante emoção, né, freadíssimas duas rodas com ABS, né, deixando aí bastante conforto, né, principalmente na pilotagem, dá uma olhadinha nesse vídeo aí do Thomas pilotando essa motoca. Moto de 250, como eu disse, né, chegando em uma potência máxima de 20 cavalos, também é a potência da Meteor, da Classic, da Hunter 350, da Roy Field, né, um torque de 1.85 kgf, entregue a 6.000 rpm, é a potência entregue a 8.000 rpm, né. Transmissão final é a correia, né, não é uma moto corrente, tá, é uma moto correia que dura muito mais, mas também custa muito mais caro para trocar, né, e aparentemente uma moto corrente, custom, clássico, tradicional, painel, é uma mistura aí de analógico com digital, indicador de marcha, combustível, né, tudo bonitinho aí, procurando manter esse estilo retrô da motoca, né. Lâmpada, iluminação full LED e uma moto que promete aí, né, será que vai emplacar bem aqui no Brasil? Ah, me parece que sim. E a terceira motoca que aparece no vídeo aqui seria uma moto também de 250 cilindradas, tá, uma V16S, uma LF250R, né, que tem essa garupa mais reduzida aí, mas mesmo assim uma moto linda, né, cara, uma moto que traz esse aspecto custom, clássico, futurístico, né, nessa pegada aí das motos custom com esse aspecto mais voltado para o futuro, né, uma moto com frete sem as duas rodas, ABS, né, carona de moto custom mesmo, né, iluminação full LED, motor de 250 cilindradas, na realidade, eu falei errado, que é motor em V também, tá, porque ele tá escondido aqui pela carenagem, essa imagem deixa bem claro aqui, motorização em V, motor em V, tá, 250, tá, de cilindradas, o motor que chega aí também, de novo, é o mesmo motor da moto anterior, tá, são 20 cavalos de potência, 8.000 RPM, e o torque de 1.85 kgf a 6.500 RPM, nós prometemos chegar a uma velocidade de 130 km por hora, vai andar mais do que a Meteor 350 e Classic e Hunter? Aparentemente vai, né, então são essas motocas aí que vão incorporar o mix da Shinerai a partir desse ano, 2024, vamos ficar de olho aí, porque além do vídeo, né, que foi vazado aí, foi mandado, na verdade, pelo meu amigo Bill Motoka, né, pelo Thomas, além do vídeo, nós não temos outras informações, tá, então estamos no nível da especulação, mas eu particularmente faço votos para que essas motos realmente incorporem o mix da Shinerai aqui no Brasil, eu acho que vai dar muito boa, um grupo, né, um conjunto de três motos na tacada só, incrementando o universo custom nacional. E você, o que você achou? Conta pra nós aí, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal se você chegou até aqui, participa do sorteio da moto, dá aquela moral pra gente, beleza? Um abraço e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araca, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara, que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. Música